Deixei o carro estacionado aqui na frente do nosso apartamento E coloquei no parquímetro lá, 2 euros Só que agora de manhã encontrei isso aqui, ó Vou ter que ler, não sei o que é, se é uma advertência Acertamento infracione, pré-aviso Não sei se já é uma multa ou não, vou ter que ver o que é Não consigo ver o horário que está escrito aqui Está escrito em lápis, parece, assim Está bem fraquinho Mas eu tenho comprovante em casa, vamos ver o que é isso E aqui está tudo gelado, estou esperando Para descongelar Liguei aqui o desembassador e vamos ver Para conseguir tirar o carro daqui Não dava para ver nada Dia de faxina Parece que é um assassinato de um smurfer aqui Parece que é um assassinato de um smurfer aqui Não sei se você tem que ver o que é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Vamos de novo, então, desde o início Tá bom Atrás, agora faz um nó assim Aham Faça esse aqui, atrás Sim E agora faça esse estilo de fio aqui entre os dois dedos Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café É É Isso, agora puxa Isso, assim É, mas eu tenho que treinar para ficar melhor Vê se consegue sozinho Não faz diferença alguma Fica amarrado por mais tempo Quem disse isso? Eu Vai com calma Não Eu falei tem que ir com calma, senão tu não vai saber O jeito é igual, só que... Não O raciocínio é igual Não, não dá Eu posso assim Daí entre os dois dedos vai aqui Não, 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 não Não é por ali É por aqui, ó É por aqui Aqui Esses dois dedos puxa Puxa aqui Tá tudo, não dá para ver nada Sério Assim Depois assim Isso é Assim Isso, e agora eu posso isso aqui No lugar que esses dois dedos estão Tá Isso, e puxa Puxa Não Não precisa dar uma volta Assim Assim Agora eu coloco assim Isso, e agora puxa Não, não precisa mudar o lado que eles estão Ah, tá Ah, tá A Lorena tem me dito isso Mas eu já falei Assim Ó, não precisa ser tão grande isso aqui Tá bom Assim Menor até Menor Assim, isso Não Não, é por aqui Isso Agora não muda de lugar Só puxa Puxa aqui Desse dois lados Acabou 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 Agora esse fica pra esse lado aqui Isso Esse barulho é de um cidadão jogando Um pouco Um pouco Tipo um caça-micro Fias quenta não consegue parar de errer Aqui o cidadão faz barulhos engraçados Escuta isso Acho que ele tá tentando matar a máquina Tomamos um cafezinho Pra se esquentar O Leonardo muito esperto tomou o que? Um suco Pra se esfriar E agora vamos para casa Sem nada pra fazer Naquela toca sombria Tem papel higiênico pra se divertir É Compramos papel higiênico Ai, minha saia Meu Deus Peraí Que esbrego Não vai deixando ali que eu Meu Deus Ai, ai, ai Olha pra cá Deu Nossa, que lindo negócio Posso postar? Não Por que não? Deixa eu melhorar mais caro então Outra? Sim Ai, tudo tem que ter aprovação Tá filmando? Estou Sim, tem que botar isso aí Aqui no vapor É Então Deu Não Deu Não Deu Não Deu Posso? Então tá. Vou postar. Por que isso na minha cara? O que é que eu não tenho? Música Existe 5 mil adolescentes em Porto Alegre, não? Vou dar uma criança Música Música Meu Deus Ele treinou setenta e duas vezes antes de sair E chegou lá e falou meio italiano e meio português Música 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 Música